O meu amor era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça E o teu simplesmente um vira-lata It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove e nove It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer Um e nove e nove Um, dois, três Todo dia acordo cedo Moro longe do emprego Quando volto do serviço Quero meu sofá Tá sempre cheio a condução Eu passo o pano e cero o chão A outra vez defeito até onde não há Queria ver madame aqui no meu lugar Só vendo a pintura aqui no meu lugar Diante da mesa do jantar Levo vida de preguete Eu perco as sete Fim de semana Salto alto E vendo o que vai dar Um dia compra apartamento Vida socialite Toda boa Vou comer Ficante viajar Levo vida de preguete Eu perco as sete Fim de semana Salto alto E vendo o que vai dar Um dia compra apartamento Vida socialite Toda boa Vou comer Ficante viajar Ficante viajar Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Levo vida de preguete Eu perco as sete Fim de semana Salto alto E vendo o que vai dar Um dia compra apartamento Vida socialite Toda boa Vou comer Ficante viajar Levo vida de preguete Eu perco as sete Fim de semana Salto alto E vendo o que vai dar Um dia compra apartamento Vida socialite Toda boa Vou comer Ficante viajar Bada bauê 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 Obrigado.